E aí nesse pedaço a gente vai ter que aprender uma inflexão, um segredo da guitarra, que é você dar o bend e ir saturando essa sonoridade, o bend na mizinha com o som da corda C. Então uma vez que você dá o bend, quando o mindinho sobe, a corda mizinha, ele acaba aproximando a mizinha da corda C. E aí é possível você dar a palhetada pegando por baixo, para você só produzir o som da mizinha, ou então a palhetada de cima para baixo, pegando as cordas C e mizinha ao mesmo tempo. E é exatamente o que o Zack Wilde faz, a contagem é um bend com a mizinha, mais um com a mizinha, agora três com a C e a mizinha junto. E aí um bend só na mizinha, fazendo essa conclusão, o bend na casa 15 da corda mizinha, aí um micro bend na casa 13 da mizinha, e aí concluindo na casa 15 da corda C, que seria a tônica, nota Ré. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.